A gente começa essa edição com a informação de que o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a fazer buscas na casa e no escritório do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Os detalhes na reportagem que você vê agora. As buscas aconteceram na tarde de hoje, nos endereços do ex-procurador-geral em Brasília. A ordem judicial foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes depois da publicação de entrevista em que Janot admitiu ter entrado armado no Supremo Tribunal Federal em 2017 com a intenção de assassinar o ministro Gilmar Mendes e se matar em seguida. O pedido para a realização das buscas foi feito pelo próprio ministro Gilmar Mendes, que também solicitou a suspensão do porte de arma de Janot e a proibição de que ele entre no STF. O pedido foi concedido no âmbito do inquérito já em andamento, que apura mentiras e ameaças a ministros da corte. Em nota divulgada após a publicação da entrevista de Rodrigo Janot, o ministro Gilmar Mendes disse lamentar o fato de que, por um bom tempo, uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. Disse ainda que o combate à corrupção no Brasil tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. E concluiu recomendando que Janot procure ajuda psiquiátrica. A Polícia Federal disse que não vai se pronunciar sobre a ação por ela ter sido motivada por ordem do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes também proíbe Rodrigo Janot de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer um dos ministros do Supremo.